Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Pega leão pra cima ter leão. Você é o maior do Nordeste? Galera, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho se vocês acharem que eu sou merecedor. É CRB e Palmeiras. Palmeiras 0, CRB 1. CRB eliminou Palmeiras na casa do Palmeiras. Por que eu estou falando isso? Que o Vitória tem que tomar como exemplo o jogo do CRB que eliminou Palmeiras. Se o CRB eliminou Palmeiras na casa do Palmeiras, o Vitória pode eliminar o Internacional na casa do Internacional. Então, esse jogo do CRB, o Vitória tem que tomar como exemplo. O Vitória tem que se inspirar nesse jogo do CRB. Se o CRB eliminou Palmeiras, o Vitória pode eliminar o Inter. Ah, mas o CRB é melhor que o Vitória. Não! O CRB não é melhor que o Vitória. Se o CRB eliminou Palmeiras lá, o Vitória pode eliminar o Internacional no Beira Rio. Então, o Vitória, os jogadores do Vitória tem que entrar com garra, tem que entrar com vontade, tem que lutar até o último minuto. Os jogadores do Vitória tem que ter vergonha na cara e jogar com honra, honrar a camisa do Vitória. Jogar com vontade, jogar para cima os jogadores do Vitória. O Vitória é grande, o Vitória é enorme. Os jogadores têm que honrar a camisa do Vitória e honrar o Nordeste. Então, é possível o Vitória eliminar o Internacional hoje, é possível. O Juazeirense, ninguém acreditava muito que o Juazeirense ia eliminar o Cruzeiro. No jogo de ida, o Cruzeiro ganhou de 1 a 0. Mas a Juazeirense finalizou mais, foi mais para o ataque. Eu falei, no jogo de volta, o Juazeirense vai ganhar no Adalto Moraes e vai eliminar o Cruzeiro. Foi dito e certo. O Juazeirense ganhou de 1 a 0, foi para os pênaltis e o Juazeirense eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Juazeirense eliminou o Sport. Naquele jogo polêmico dos irrigadores, que ligava sozinho, 3 a 2, Juazeirense. Na segunda fase, o Juazeirense eliminou o Volta Redonda, 3 a 3. E nos pênaltis, o Juazeirense eliminou o Volta Redonda. E na terceira fase, o Juazeirense eliminou o Cruzeiro. Então, o Juazeirense está na quarta fase. E outro jogo, que é um exemplo para o Vitória, que o Vitória pode pegar como exemplo, é Chapecoense ABC. Na casa da Chapecoense, a Chapecoense fez 3 a 1 ABC. Então, muitos já pensavam que a Chapecoense estava classificada e o ABC eliminado. A Chapecoense foi até Natal e o ABC fez 3 a 0. O ABC fez 3 a 0. E o ABC se classificou e eliminou a Chapecoense. A Chapecoense está na Série A e o ABC está na Série D do Campeonato Brasileiro. Quem era favorito? A Chapecoense. Mas o ABC não quis saber. O ABC aplicou 3 a 0 na Chapecoense. E o ABC, que na primeira fase, eliminou o Botafogo, time da Série B. Então, o ABC passou pela Chapecoense. Então, dá para o Vitória eliminar o Internacional. O Vitória já eliminou o Internacional da Copa do Brasil duas vezes. Em 2004, o Vitória chegou à semifinal da Copa do Brasil. Em 2004, o Vitória até caiu para a Série B. Não estava vivendo um momento bom. Em 2004, o Inter era melhor. O Inter era favorito. No Beira-Rio, foi 1 a 1. No Barradão, o Vitória levou até 1 a 0. Mas o Vitória conseguiu virar para 3 a 1. Então, o Vitória se classificou em 2004 na Copa do Brasil. Eliminou o Inter. Em 2018, foi 2 a 1 no Beira-Rio. No Barradão, foi 2 a 0 Vitória. Nos pênaltis, foi 1 a 0 Vitória. Nos pênaltis, Kaique pegou 2 pênaltis. O roleiro Kaique, que em 2018, estava muito bom. Então, o Vitória eliminou o Inter em 2004 da Copa do Brasil. Eliminou em 2018. E agora pode eliminar em 2021 o Internacional da Copa do Brasil. Então, o Vitória pode eliminar o Internacional pela terceira vez da Copa do Brasil. Então, o Vitória tem condições de eliminar o Internacional. O CRB não eliminou o Palmeiras. No jogo de ida, foi 1 a 0 Palmeiras, lá no Repelé. Muitos pensavam que o Palmeiras ia golear e ia se classificar. Mas não. No palestre da Itália, foi 1 a 0 o CRB. E nos pênaltis, o CRB se classificou. Muitos pensavam que o Juazeirense ia ser goleado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro ia passar fácil. Lá no Mineirão, foi 1 a 0 o Cruzeiro. Mas só que o Juazeirense finalizou muito mais. E jogou melhor. Eu sabia que no estádio do Juazeirense, o Juazeirense ia vencer o Adalto Moraes. E foi 1 a 0 o Juazeirense. E nos pênaltis, o Juazeirense fez história eliminando o Cruzeiro. O Juazeirense teve sorte que no finalzinho, o Cruzeiro colocou a bola na trave. Mas ainda bem que essa bola foi na trave. E o ABC, que eliminou a Chapecoense, 3 a 0 ABC. ABC na Série D do Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, futebol é vontade. Se o jogador tiver vontade, tiver garra, ir para cima, não importa a divisão. Não importa o clube. Sempre o melhor vai vencer. E o Vitória tem que vencer hoje o Internacional. É uma classificação que vai ajudar a levantar o astral do Vitória. O astral do torcedor. Então, é muito importante o Vitória vencer hoje o Internacional. E sempre que um time muda de treinador, sempre o treinador ganha na estreia. Será que Ramon Menezes vai ganhar hoje? Porque hoje é a estreia do treinador Ramon Menezes. Em 2016, o Vitória ia jogar contra o Inter. Lá no Beira Rio, Série A. E estreava o seu treinador a gel. Não é que o Vitória ganhou do Inter por 1x0 do Beira Rio com o treinador Agel Cups? E quem foi que fez o gol? Canu. Canu fez o gol. Então, sempre que uma equipe estreia seu treinador, essa equipe ganha. Será que o Vitória hoje vai ganhar do Internacional? Eu sei que o Vitória vem de duas partidas sem vencer. Duas derrotas em casa. Perdeu para o Inter no Barradão no jogo de ida da Copa do Brasil. Que o Vitória foi covarde. Eu achava que o Vitória tinha que ir para cima. Tinha que ter sido mais ofensivo. O Vitória esperou muito o Inter. Perdeu para o Náutico. Contra o Náutico, eu já acho que o Vitória foi ofensivo. Finalizou 21 chutes e o Náutico só 9. Teve duas bolas na trave. Teve uma bola na trave no primeiro tempo. E teve uma bola na trave no segundo tempo. E o gol do Náutico, eu acho que a defesa do Vitória falhou. Então, o Vitória perdeu para o Náutico. E o Vitória perdeu para o Inter. Duas derrotas nos dois últimos jogos em casa. Mas tem que esquecer isso. E ir para cima do Internacional. Mas o Vitória precisa reagir. O Vitória precisa mudar sua atitude. O goleiro Ronaldo não vai jogar. Então, vai jogar Lucas Arcanjo. Isso é uma preocupação. Porque eu acho que o goleiro Ronaldo é o titular. E está acima de Lucas Arcanjo. Mas vamos torcer que Lucas Arcanjo faça uma boa partida. Galera, se inscreva. Deixe o like. Fui!